Fala galera aqui embaixo de Woff, tudo bem? Hoje como vai ser? A gente toca o imbalo do ovo do Van Halen, então senta, você pode tirar de pé, vai ser bem da hora, não esquece de deixar o like, saber, comentar e compartilhar. Mas sabe o que tá aparecendo na tela? Você sabia que o Van Halen nasceu na Holanda? Sim, o Van Halen nasceu na Holanda não tem quem discutir. Eu pesquisei no Google, viu? Eu pesquisei no Google. Não, mas essa eu não sabia, pra mim, ele era americano e com, acho que foi com 3, 2, 3, 4 anos de idade, alguma coisa assim, ele foi pros Estados Unidos. Mas o Van Halen nasceu na Holanda, olha que coisa, tipo, do nada assim, Van Halen nasceu na Holanda, como assim? Valeu, Vancouver, é nóis. Música 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 E aí, gostou? Se você gostou, não esquece de deixar o like, saber, comentar e compartilhar. Mesmo que você não vai estar aparecendo aqui na tela, eu obrigado pela sua audiência. Valeu, é nóis! Música Música